Ai, Didi, oh meu amor Sempre as notas da canção Bem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Bem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Bem-te-vi, bem-te-vi Vem-te-vi como verá O teu alívio e o teu equilíbrio Usa no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi Vem-te-vi como verá O teu alívio e o teu equilíbrio Usa no meu coração Ai, Didi, oh meu amor Ai, Didi, oh meu amor Vem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Bem-te-vi, oh meu bem-te-vi Brilho frágil de emoção Bem-te-vi, bem-te-vi Vem-te-vi como verá O teu alívio e o teu equilíbrio Usa no meu coração Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como verá O teu alívio e o teu equilíbrio Usa no meu coração Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como verá O teu alívio e o teu equilíbrio Usa no meu coração Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como verá Vem-te-vi, vem-te-vi 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 Vem-te-vi, vem-te-vi-te-vi Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi, vem-te-vi No palco recebe um por vez Naquele quarto bonito a plateia vem Para contar sua história não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que tantos amaram A bailarina... Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração 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 Uma saudade sem igual, uma assa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Olha que espécie de amor você me deu, me fez gostar assim, me esqueceu, me fez acreditar Sem merecer, olha aqui, pintamos de azul nossas paredes, deixou minha esperança toda vez, Depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas o seu amor que hoje é mês. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Faça de mim A luz que ilumina a sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar sua sede O vento que balança sua sede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Eu quero ser a fonte de carinho Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser a fonte de carinho Eu quero ser a fonte de carinho Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero ser a fonte de carinho 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 Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão Ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo Quero cicatrizar, dentro de mim você Deixo tudo, enfim, tomar conta de mim, do nosso sentimento Não posso pertencer a você, meu amor, ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão Ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram Quem me feriu, quem me feriu, quem me feriu, me espera Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim você Eu, quer dizer, eu, quero cicatrizar, dentro de mim você Você, quer dizer, eu, quer dizer, eu, quero cicatrizar, dentro de mim você Quando chego em sua casa, depois de uma semana inteira, Sinto que uma saudade me envolvia tanto, que brincadeira. Encontro seu olhar no meio, palavras entre nós no ar, Só trocas de olhares mudos, mas eu sei que, contudo, nossos desejos é abraçar. Mas sei que é proibido o nosso romance, Existem tantas barreiras, tem sido assim, Nós somos apaixonados, não temos chances, Embora penso em você, e você em mim. Que coisa maravilhosa, mas que castigo, Vivemos nesta amizade com tanto ardor, Se hoje nós convivemos com os dois amigos, Sabendo que desejamos chamar de amor. Quando eu estou distante, Em sonhos eu vejo você, E sinto que também você, Quando está distante, só quer me ver, Se às vezes falo com alguém, Ciúmes logo me aborrece, E sinto que você também, Só me vê com alguém, Briga comigo, E se entristece. Mas sei que é proibido o nosso romance, Existem tantas barreiras, tem sido assim, Qualquer dia desse, Alguém vai levar meu corpo em sua casa, Para que você abrace os meus restos, A última vez. Já estou ouvindo você, Me gritando e pedindo desculpas, Pedindo perdão, Por todas as coisas, Que você me fez. Andei pelo mundo feito um vagabundo, Tentando esquecer-te, Mas infelizmente a todo momento, Te vi, a querida, Agora voltei pra esse lugar, Que eu me fico, E lhe ofereço, Um restinho de vida, Aqui desta casa, Onde era minha, Fui mandado embora, Pelo amor de Deus, Pelos nossos filhos, Me atenda agora, Não deixe que eles vivam separados, Cresçam sempre unidos, Despede cantando, Quem morre te amando, E quem foi seu marido. Aqui desta casa, Onde era minha, Fui mandado embora, Pelo amor de Deus, Pelos nossos filhos, Me atenda agora, Não deixe que eles vivam separados, Cresçam sempre unidos, Despede cantando, Quem morre te amando, E quem foi seu marido. Há momentos, Que eu me pego pensando, Que eu me pego pensando, Logo estou chorando, A paixão, Ventura em meu peito, Ai meu Deus, Ai Deus, Deus, E o que restou deste amor, Somente uma vez, Somente uma vez, Solta minha vida, Como é que eu pude te perder, Vida se me conta, Pra que a dor é ferida, Diz quando isto passa, A saudade mata, Sou da minha vida, Quero você, É um misto de ternura, É doença e não tem cura, É paixão, É paixão ou é loucura, Raiva e prazer, Todos os acordes, Desta canção, Se tornaram mágicos, Pra minha saudade, Sabe, Como anda, O meu coração, Atrevido, Dividido, Inibido, Esperando você, Solta minha vida, Como é que eu pude te perder, Vida se me conta, Pra que a dor é ferida, Diz quando isto passa, A saudade mata, Solta minha vida, Quero você, É um misto de ternura, É doença e não tem cura, É paixão ou é loucura, Raiva e prazer, É um misto de ternura, É doença e não tem cura, É paixão ou é loucura, Raiva e prazer, É um misto de ternura, É doença e não tem cura, É paixão ou é loucura, Amigo, Se você já bateu nela, Não dá mais pra consertar, Não dá mais pra consertar, O que passou não volta mais, Amigo, Larga as mãos, Pense direito, Não repita o que foi feito, Nunca mais olhe pra trás, Sim, Supondo que ela se vá, Você deve deixar, Porque tudo acabou, Esqueça e não se atormente, Caminhe pra frente, Encontre outro amor, Porém, Se ela der o perdão, E ainda resolva ficar, De novo não torne a bater, Pois quem ama você, Não merece apanhar, Amigo, Pra chegar a esse ponto, Pra chegar a esse ponto, Tanta coisa aconteceu, Tanta coisa aconteceu, Eu me ponho ao seu favor, Amigo, Não se bate em quem se beija, Pode ser, Pode ser que ela esteja, Desejando mais amor, Supondo que ela se vá, Você deve deixar, Porque tudo acabou, Porque tudo acabou, Esqueça e não se atormente, Caminhe pra frente, Encontre outro amor, Porém, Se ela der o perdão, E ainda resolva ficar, De novo não torne a bater, Pois quem ama você, Não merece apanhar, Amigo, Não se bate em quem se ama, Amigo, 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 Muitas coisas, Só nós sabemos, O que envolve o sentimento, O nosso amor está magoado, Mas eu tento, Dar vida a minha vida, Que entreguei em suas mãos, Nossos momentos, As nossas brigas, Nosso louco juramento, E este medo de perder você que amo, Me faz tão fria, Indiferente, As situações, Vou confessar, Renunciei você, De tanto louco amor, Mesmo morrendo, Sufoquei a minha dor, Num quarto escuro, Do meu ego, Sem respostas, Não acredito, Que conheci você, A casa do destino, Foi Deus quem trouxe, E te pôs no meu caminho, Pra me mostrar, Que não sou nada, Sem você, São tantas coisas, Temos até plateia contra e a favor, Apostadores, Da nossa grande dor, Metade amigo, Metade amigo, Que aplaude, Nos devora, Só mesmo o amor, De corpo e alma, Pra vencer esta batalha, Seguirmos juntos, Pra quebrar esta muralha, E receber das mãos divinas, O troféu do amor, Vou confessar, Renunciei você, De tanto louco amor, Mesmo morrendo, Sufoquei a minha dor, Num quarto escuro, Do meu ego, Sem respostas, Não acredito, Que conheci você, A casa do destino, Foi Deus quem trouxe, E te pôs no meu caminho, Pra me mostrar, Que não sou nada, Sem você, Sem procurar palavras, Pra dizer, As que o verbo de uma vez, Passa mal e vai embora, Eu sei que você tenta esconder, Que outro alguém, Sua vida, Faz presença, Nesta hora, Você disfarça, E pensa que me engana, Já não tem que nossa cama, Está pequena, Pra nós dois, Prefiro prevenir, Enquanto é tempo, Vou sofrer como um momento, Mas não vou chorar depois, Eu já sei, Que outro homem, Já roubou você de mim, O que é que ele faz, Que é tão gostoso assim, E supera tanto o amor, Que eu te dei, Eu já sei, Vou tirar você de vez, Da minha vida, Por favor, Me diga, Antes da partida, Que te amando, Onde foi que eu errei? Você disfarça, Essa imensa, Que me engana, Já não tem que nossa cama, Está pequena, Pra nós dois, Prefiro prevenir, Enquanto é tempo, Vou sofrer por um momento, Mas não vou chorar depois, Eu já sei, Que outro homem, Já roubou você de mim, O que é que ele faz, Que é tão gostoso assim, E supera tanto o amor, Que eu te dei, Eu já sei, Vou tirar você de vez, Da minha vida, Por favor, Me diga, Antes da partida, Que te amando, Onde foi que eu errei? Vou cantar e falar de um irmão, Que eu levo a vida, Diferente do cantor, Todos conhecem pelo nome de Vião, No que ele faz, Também existe muito amor, Enquanto eu canto, Ele pega montaria, Ajeita a cela, Enquanto eu faço coesia, Acende o fogo, E vem pra perto o companheiro, O companheiro do peão, É o violeiro, Se não fosse a minha viola, Se a música não me fizesse bem, Deixaria de ser um cantor agora, Para ser um tião também, Se não fosse a minha viola, Se a música não me fizesse bem, Deixaria de ser um cantor agora, Para ser um tião também, É gostosa a vida do peão, Amanheceu com uma boiada no estradão, Eu vou cantando, Eu vou cantando, Olhando a lua prateada, Ele lembra a namorada, Que ficou lá no sertão, É gostoso ver o alazão, E seu galope, Toque, toque, Pelo chão, Agarre o boi, Que eu afino o violão, Ponte o braço, Como foi, Enquanto eu canto uma canção, Se não fosse a minha viola, Se a música não me fizesse bem, Deixaria de ser um cantor agora, Para ser um tião também, Se não fosse a minha viola, Se a música não me fizesse bem, Deixaria de ser um cantor agora, Para ser um tião também, Para ser um tião também, Lá, 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 lá. Vamos falar de nós, A gente teve um caso tão bonito, E apesar de tudo, De nos amarmos tanto foi preciso, Nos agredir, Até esquecer, Nossos momentos lindos, Eu te ferir, Me magoar, Pra entender, Certas coisas não valem a pena, Que o amor, Ele é feito de coisas pequenas, A arte de se dar, Vamos falar de nós, Podemos retirar alguns espinhos, Tentar recomeçar, Tentar recomeçar, O que está gritando em nosso peito, Dizer tudo que a gente tem direito, Até mesmo esgotar, O brilho que está em nosso olhar, Nossas vidas, Nossas brigas, Nossas brigas, São coisas que nos desrespeito, Somente até eu estou direito, De mostrar o caminho, Pra nós. Nós levamos, Tantos anos, Pra nos encontrar, Aprendi, Aprendeste a amar, Amor, Vamos falar de nós, Olhando um pro outro desarmados, Não vamos dar a chance, Para sorrisos falsos ou aplausos, Para pessoas que nos criticaram, Tem ao menos que saber, Se eu caminharia sem você, Nossas vidas, Nossas brigas, São coisas que nos desrespeito, Somente até eu estou direito, De mostrar o caminho, Pra nós. Nós levamos, Tantos anos, Pra nos encontrar, Aprendi, Aprendeste a amar, Amor, Vamos falar de nós, Vamos falar de nós, Vamos falar de nós. Faço da noite, Criança da estrela, Esperança, Abajur do ar, Um cubo de plumas, Meu peito, Que é como um leito, Pra te renovar, Busco flores do infinito, Que é bem mais bonito, Lá dentro de mim, Seu coração me acompanha, Em forma de manha, Pra eu te cantar, Quando te toco, Arrepio, Um beijo, Deliro, Parece que vou voar, Quando seus braços, Me aberta, Sua voz, Me desperta, Pra eu te amar, Água nascente, Das terras, Que lavam as pedras, Imóveis no chão, Correm de matos, E campos, E achos, E rios, Regatos e ribeirão, Paga esse feio meu, Pra desportar a saudade, Apaga seu nome na areia, Sem deixar sinal, Apaga seu nome na areia, Sem deixar sinal, Faço da noite, Criança da estrela, Esperança abaixo do ar, De plumas meu peito, Que é como leito, Pra te refusar, Busco flores no infinito, Que é bem mais bonito, Lá dentro de mim, Seu coração me acompanha, Em forma de manha, Pra eu te cantar, Quando te toca, Corre frio, Nem beijo, Deliro parece, Que novo do ar, Quando seus braços, Me aperta, Sua voz, Me desperta, Pra eu te amar, Água nascente, Das terras, Que lavam as pedras, Imóveis no chão, Correm de matos, E campos, E achos, E rios, Regatos e ribeirão, Paga esse feio meu, A desbotar a saudade, Apaga seu nome na areia, Sem deixar sinal, Apaga seu nome na areia, Sem deixar sinal, Água nascente, Das terras, Que lavam as pedras, Imóveis no chão, Correm de matos, E campos, E achos, E rios, Regatos e ribeirão, Paga esse peito meu, Pra desbotar a saudade, Apaga seu nome na areia, Sem deixar sinal, Apaga seu nome na areia, Pode crer, Ela é um motivo, De tantas canções, Nunca mais, Sei que vou conseguir, As mesmas emoções, Pode crer, Ela foi muitas vezes, O meu chá de hortelã, Meu calmante adequado, E outras vezes, Seu sabor de maçã, Me levou pro pecado, Por favor me perdoe, Por te amar, Sem poder, Te amar assim, Mas você, Também foi o que foi, Precisando afastar de mim, Acontece, Que ambos mentimos, Pra iniciar este amor, A verdade chegou, Descobrimos, Só enganei a mim, E você se enganou, Pode crer, Ela é minha lágrima, Mesmo sendo prazer, Ela foi, Meu exemplo de vida, E nem posso viver, Ela foi, Minha grande vitória, A derrota maior, Foi sucesso e fracasso, Conseguimos asas pra voar, E não temos espaço, Por favor me perdoe, Por te amar, Sem poder, Te amar assim, Mas você, Também foi o que foi, Precisando afastar de mim, Acontece, Que ambos mentimos, Pra iniciar este amor, A verdade chegou, Descobrimos, Só enganei a mim, E você se enganou, Acontece, Que ambos mentimos, Pra iniciar este amor, A verdade chegou, Descobrimos, Só enganei a mim, E você se enganou, Na noite passada, Você me deu tudo, Que tinha direito, Me pegou de jeito, Cruel, Sem defeito, Pra nunca esquecer, Sentir-me perdido, Num mar de carícias, Abraços e beijos, Unimos dois corpos, Matamos desejos, Sem pensar, Sem pensar, Que fosse, Nossa última vez, E hoje, Foi surpreendido, Com o seu adeus, Você deu as costas, Para os sonhos meus, Restou só lembranças, Da noite passada, Na fronha, Ficaram as marcas, Do batom que usava, Do espelho, Bilhete, Que me revelava, Desculpe, Querido, Foi a última vez, E hoje, Fui surpreendido, Com o seu adeus, Você deu as costas, Para os sonhos meus, Restou só lembranças, Da noite passada, Na fronha, Ficaram as marcas, Do batom que usava, Do espelho, Humilhete, Que me revelava, Desculpe, Querido, Foi a última vez, Foi a última vez... Eu só quero, Que você permaneça, Minha amiga, Como sempre foi, Se erramos, Por favor, Esqueça, Se errei, Por favor, Me perdoe, E que culpa tenho eu, Por me entregar inteiramente, E que culpa tem você, Mas este me entregou, Tão de repente, Não se acanhe, Esqueça, O que houve, Sem rancor, Amizade, Acabou nos levando, Ao amor, Esse caso, Somente acontece, A quem se quer bem, Assim eu penso, Convivência, Vai se transformando, Em amor, Tão imenso, Pode ir além, Como nós, Que por sermos amigos, Amamos também... Nós estamos quase em desespero, Com vergonha do que aconteceu, Mesmo havendo um amor verdadeiro, Não é minha e nem posso ser seu, E por isso vou ficar, Sendo somente seu amigo, Esquecer do nosso caso, Pra viver de um modo antigo, Dois amantes, Que por necessidade, Silenciaram, Dois amigos, Que de tanta amizade, Se amaram, Esse caso, Somente acontece, A quem se quer bem, Assim eu penso, Convivência, Vai se transformando, Em amor, Tão imenso, Pode ir além, Como nós, Que por sermos amigos, Amamos também... Como nós, Que por sermos amigos, Amamos também... Foi igual a chuva, Molhando a poeira, Que está no chão, Você foi chegando, E se abossando, Do meu coração, Entrou pelas veias, Encharcou meu corpo, De tantas maneiras, Que eu fiquei lhada, E molhada, E molhada, E molhada, De amor, Pela noite inteira, Feito a enxurrada, Levando a folhagem, Que cai pela rua, Você foi chegando, Você foi chegando, Até ter certeza, Que eu era sua, Quando amanheceu, Quando amanheceu, Você era saudade, Não continuou, Naquela tempestade, Eu que fui a vítima, Do temporal, Chorei no lençol, Você foi amor, O vento, Vendaval e paixão, Que me fez lembrar, Chuva de verão, Que cai de repente, Molha e vai embora, Depois vem o sol. Feito a enxurrada, Feito a enxurrada, Levando a folhagem, Que cai pela rua, Você foi chegando, Até ter certeza, Que eu era sua, Quando amanheceu, Você era saudade, Não continuou, Naquela tempestade, Eu que fui a vítima, Do temporal, Chorei no lençol, Você foi amor, Vendaval e paixão, Que me fez lembrar, Chuva de verão, Que cai de repente, Molha e vai embora, Depois vem o sol. Ontem, com saudade na cabeça, Eu deitei pensando no pé, Sem saber, Sem saber onde andará, Errei, Compreendi esta verdade, A pessoa com saudade, Perde tempo em se deitar, Dormir, E quem disse que eu pude, A não ser que tudo mude, Eu não durmo nunca mais, Saudade, É uma tortão caprichosa, Chega a ser deliciosa, Um momento em que dói mais, Ontem, Fez um dia que brigamos, Um dia, Só e já me sinto louco, Parando, Pra pensar parece pouco, Deitando, Pra dormir parece tanto, A gente, Quando ama sem sucesso, O sono, Pra chegar nunca tem hora, Além desta saudade que apavora, Existe a incerteza do regresso, Ontem, Ao deitar na própria cama, Eu tentei fechar os olhos, E pensar em mim somente, Porém, Eu até de mim esqueço, Um amor tem alto preço, Vale mais do que a gente, Viver, Tudo é muito relativo, Nem o sono é possível, Quando a saudade aparece, A vida já não tem qualquer sentido, A gente se reverdeu, No lugar que mais conhece, Ontem, Fez um dia que brigamos, Um dia, Só e já me circulou, Parando, Pra pensar parece pouco, Deitando, Pra dormir parece tanto, A gente, Quando ama sem sucesso, O sono, Pra chegar nunca tem hora, Além desta saudade que apavora, Existe a incerteza do regresso, O que ficou no ar, Daquilo que engoliu, Na hora, Na hora, Me hesitei, Pior, Me emocionei, E só, Te obedeci, Saí, Fui pai, Amor, Amigo, Fui corpo, Amparo e abrigo, Não vai mais ser assim, Não vai mais ser assim, Entenda se quiser, Enquilar o que vier, Mas hoje eu vou chorar, Por mim, Te amo mais a Deus, Adeus, 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 De amar pra sempre, pra sempre, um dia a mais. Risquei seu telefone, troquei seu sobrenome, alguém em seu lugar. Mas hoje descobri, que vou lembrar de ti, a cada vez que eu fiz vida. Te amo mais, adeus, adeus, mas eu te amo. E vou te amar pra sempre, pra sempre, um dia a mais. Te amo mais, adeus, adeus, mas eu te amo. E vou te amar pra sempre, pra sempre, um dia a mais. E vou te amar pra sempre, um dia a mais. E vou te amar pra sempre, um dia a mais. E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos. Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Na chumeia paramos com tudo menos de nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Não é preciso se esconder quando o sentimento brota. Você não tem direito de não dar fação, quando o amor abrir as portas. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Então por que se esconder de mim? Me dê ao menos uma dica para me encontrar. Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar. Pra que se esconder? Pra que se esconder? Pra que se esconder? Se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui. Quem é que te garante que não sou como você, no momento mais bonito? Quem é que te garante que não sou tão frágil e vivo cheia de conflitos? Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Quem sabe a metade que não está em você. Quem sabe a metade que não sou tão frágil e vivo cheia de novo. Quem é que te garante que não sou tão frágil e vivo cheia de novo. Quem devo ter que se esconder? Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Vem cá, meu tendo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, 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 ai Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e gaian Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar Vamos misturar nossa emoção Tu me fazer chamego Ui, 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 ui Vem mais Vem cá, meu tendo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tendo Ai, ui, ui, ai, ai Vem cá, meu tendo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tango, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mas Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tango, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vem de um, vem Vem cá meu tango, vem lindê Na janela do meu quarto Eu vejo, eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Al smoothly O que объяс Você Tudo Eu quero serate Deus O que timely Ele Ela Voce Eu quero ser